Tudo pronto para a partida segunda do programa? Talvez agora, atenção! Oi, dada a partida para o segundo palio do programa, avança pelo meio, Guarussá, instigado, tomou a ponta, Jocatango lá por fora na sua esteira passou para segundo, contornam a curva do campo do Flamengo, entram pela reta oposta, avança por fora, Jocatango e toma a ponta, livrou um corpo inteiro, Guarussá em segundo, 2 e 3 empavada em terceiro, um corpo inteiro, céu de brigadeiro em quarto, um e-mail desejado, outplay em quinto, os animais pisaram a seta dos 1.500, ponteia número 5, Jocatango, um e-mail de vantagem, Guarussá em segundo, em terceiro empavado, um corpo inteiro desejado, outplay aciona em quarto, céu de brigadeiro, meio corpo em quinto, vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva e segue o Jocatango, ditando o ritmo do páreo, mantém o corpo inteiro, lançado por fora, Guarussá em segundo, aciona lá por fora, o competidor, céu de brigadeiro e tenta a terceira sobre o empavado, desejado, outplay agarrado em quinto, entraram pela grande curva, pisaram a seta dos 1.000 finais, e ponteia Jocatango tem cabeça e pescoço, Guarussá avança lá por fora e tenta a primeira, empavado, firmou-se em terceiro, céu de brigadeiro se atrasou para quarto, desejado, outplay, próximo em quinto, pisaram a seta dos 700 do vencedor, o páreo agora acelerou um pouquinho, lá por fora, Guarussá botou do lado do Jocatango, os dois lutam pela primeira, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, a 600, dois pelo Guarussá entrou dominando, sacou cabeça e pescoço, Jocatango em segundo, avança céu de brigadeiro, desejado outplay na luta pela terceira colocação, em frente às tribunas gerais, na ponta Guarussá sacou um corpo inteiro, Jocatango lá por dentro, em segundo, desejado outplay em terceiro, empavado em quarto, céu de brigadeiro apanhando em quinto, pisaram a seta dos 202 pelo Guarussá, saiu tirando, tem 4, 5 e 6 de vantagem, avança desejado, outplay e tenta a segunda colocação, em frente aos sócios, na ponta Guarussá firme e fácil, tem vários e vários, desejado outplay tomou a segunda, Jocatango em terceiro, empavado em quarto, céu de brigadeiro em quinto, cruzam a faixa final, anunciamos a fácil vitória do 4, Guarussá deixou meia dúzia, desejado outplay em segundo, para as demais colocações vamos aguardar a fixação dos números no placar.